Não seja deselegante Tentando dar flagrante no meu coração Você é absoluta E na minha conduta quem manda é a paixão Um homem comprometido com o amor Não tem tempo nem pra avadiar Pode ficar descansada Que o anel do meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sina Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo Alemão Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor Mantenho se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ter o ciúme Ter o ciúme e dormir no seu travesseiro Pra te percurar É tão ruim É tão ruim Ter o ciúme e dormir no seu travesseiro Pra te percurar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo só pra ver se tem Marcas de amor Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo Alemão Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor pra mim E não se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ter o ciúme e dormir no seu travesseiro Pra te percurar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor pra mim Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro E o tempero pro meu paladar E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ter o ciúme e dormir no seu travesseiro Pra te percurar Tá ótimo Tá ótimo Que o chamego tenha o que ter Comeral O degenerado Organiza O Abrame